Conheça diferentes formas de iluminar o seu projeto no V-Ray. Veremos agora a IES Lite. Veja que aqui na minha relação de configurações do V-Ray, eu coloquei tanto a IES Lite, quanto esse aqui chamado HDR Lite, com as coresinhas amarelas também. Por que eu fiz isso? Simplesmente porque para que essas duas opções funcionem corretamente dentro do V-Ray, será necessário a utilização de um arquivo específico para cada um deles, um arquivo fora do V-Ray. Nesse caso, se clicarmos aqui nesse ícone da IES Lite dentro dessa barra de ferramentas da V-Ray Lite, a primeira coisa que vai acontecer com você é abrir essa nova janela aqui. Por que isso acontece? Porque o V-Ray já está aqui nos perguntando qual é o arquivo IES externo ao V-Ray que nós iremos usar e solicita que escolhamos esse arquivo dentro do nosso computador. Veja que aqui já aparece esse formato de arquivo .ies. Eu vou escolher os arquivos que eu tenho e aqui está. Se clicamos aqui no Asset Editor e formos nas configurações das luzes, clicando nesse ícone da lâmpada, veremos que aqui está a IES Lite. E é muito simples de configurar. Basta clicar nessa setinha aqui do lado para abrir as configurações. E a primeira coisa que você precisará fazer é clicar nessa opção chamada Override Intensity para poder substituir a intensidade padrão da luz e poder colocar uma maior ou menor conforme o seu gosto. E também poderá escolher a cor que você deseja selecionando essa opção aqui. A vantagem dessa IES é que ela possui uma variedade de formatos que simulam muito bem uma luz do tipo de cróica. Uma dica que eu já te dou aqui é que quando você for usá-las, aproxime elas da parede e incline levemente elas, porque dessa forma o desenho dela aparecerá melhor no seu projeto e ficará mais bonito. Você pode colocar uma sequência dessas luzes que fica feito muito legal no projeto. E para quem estiver matriculado no curso de V-Ray para iniciantes, que é gratuito, irei disponibilizar alguns dos meus arquivos pessoais do IES Lite.